Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o Reuquinol. Reuquinol tem como substância ativa o sulfato de hidroxicloroquina e possui diversas ações farmacológicas, tais como interferência na atividade enzimática, ligação ao DNA, inibição da formação de prostaglandinas, ruptura das células dos protozoários e possível interferência no aumento de produção de células de defesa. Reuquinol é um medicamento que foi concebido inicialmente para o tratamento do plasmódium, o protozoário causador da malária. Posteriormente, foi descoberto que Reuquinol possui atividades terapêuticas para o tratamento de doenças reumáticas e dermatológicas, como reumatismo e problema de pele. Artrite reumatoide, que é uma inflamação crônica das articulações, alguns casos de lúpus e condições dermatológicas provocadas ou agravadas pela luz solar. A ação de Reuquinol é cumulativa e exigirá várias semanas para exercer seus efeitos terapêuticos benéficos, enquanto que efeitos colaterais de baixa gravidade podem ocorrer relativamente cedo. Alguns meses de terapia podem ser necessários antes que os efeitos máximos possam ser obtidos. Caso uma melhora objetiva não ocorra em seis meses, aconselha-se que Reuquinol seja descontinuado. Reuquinol é contraindicado em pacientes com alergia conhecida aos componentes da fórmula e pacientes que apresentem alguns distúrbios visuais pré-existentes. Só o médico pode decidir sobre o uso de Reuquinol durante a gravidez e a amamentação devido aos riscos associados. Além disso, esse medicamento é contraindicado para menores de 6 anos. Crianças pequenas são particularmente sensíveis aos efeitos tóxicos. Recomenda-se cautela pacientes com problemas gastrointestinais, neurológicos ou hematológicos, e aqueles com alergia quinina e deficiência de glicose 6-fosfato-desidrogenase ou psoríase. Embora o risco de depressão da medula óssea seja pequeno, aconselhe-se o hemograma periódico e suspensão do tratamento caso surjam alterações hematológicas. Deve-se ter precaução ao usar hidroxicloroquina se você nasceu ou tem histórico familiar de problemas cardíacos, ou tem histórico de ataque cardíaco e se você tiver desequilíbrio eletrolítico no sangue, especialmente baixo nível de potássio ou magnésio. Se você sentir palpitações ou batimentos cardíacos irregulares, deve informar o seu médico imediatamente. O risco de problemas cardíacos pode aumentar com o aumento da dose. Portanto, a dose recomendada deve ser seguida. O uso de hidroxicloroquina é desaconselhado durante a gravidez, exceto quando, na opinião do médico, os benefícios potenciais individuais superam os riscos. Além disso, a hidroxicloroquina é excretada no leite materno. Os pacientes deverão ser alertados quanto a dirigir veículos e operar máquinas, pois a hidroxicloroquina pode alterar a acomodação visual e provocar visão turva. Caso essa condição não nos apareça, pode haver necessidade de reduzir a dose temporariamente. Antes de iniciar o tratamento prolongado, o médico deve realizar exame oftalmológico, e este deverá ser repetido ao menos anualmente. A toxicidade na retina é amplamente relacionada à dose. Exceder a dose diária recomendada aumenta severamente o risco de ocorrência de toxicidade na retina. Foi demonstrado que a hidroxicloroquina causa hipoglicemia severa, incluindo a perda de consciência, que pode ser um risco para a vida de pacientes. Portanto, seu uso requer cuidados especiais e monitoramento constante. Só que foi покindiado durante um dia muito o risco de ocorrência. Obrigado.